Fala aí, Nassas do Celeste, beleza? Aqui quem vos fala sou eu, Joel Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeiro Alcabuloso e hoje, gente, mais um vídeo notícia aqui pra vocês. Hoje a gente vai falar de duas coisas, né, sobre a liberação da Prefeitura, né, de BH aos treinamentos do Cruzeiro e sobre as eleições do Cruzeiro, porque a gente vai falar hoje do Ronaldo Granata, né, que se ampara em três pilares na busca pela presidência, né. Eu espero que o Sérgio Santos Rodrigues ganhe, mas a gente vai apresentar os candidatos aqui pra vocês. Mas antes da gente para o vídeo, galera, eu vou pedir pra vocês, se ainda não for inscrito no canal e estiver gostando dos vídeos, se inscreve e ativa o sininho pra receber as notificações quando houver vídeos novos, que aí você não perde nada e fica sempre por dentro de tudo que acontece no Cabuloso, seja no vôlei, no futebol, nos bastidores, na política, no mercado da bola, não perde nada e fica sempre por dentro de tudo. Com três vídeos por dia aqui no canal, né, pra te manter informado sobre o Cabuloso, beleza? Então, galera, bora começar, porque primeiro a gente vai falar sobre o Alexandre Calil, que é o prefeito de BH, e depois a gente vai falar sobre o Ronaldo Granata, candidato a presidente, beleza? Fiquei até o final do vídeo pra você acompanhar tudo, no fim eu dou minha opinião aí sobre o Ronaldo Granata. Agora, galera, a prefeitura, né, ficou pressionada pela liberação de Vespasiano para o Atlético e não quis usar dois pesos e duas medidas. Abre aspas. Não estou sabotando o Cruzeiro. Essa foi a fala do prefeito de BH, Alexandre Calil. Belo Horizonte, né, foi a primeira capital do Brasil a decretar o isolamento social no dia 18 de abril, seis dias antes do Rio de Janeiro e de São Paulo. O prefeito Alexandre Calil sempre deixou claro que o retorno do futebol não é essencial, mas ontem liberou o retorno, né, dos treinos individuais do Cruzeiro, dentro da Toca da Raposa, né, anteontem. Liberei muito contrariado, mas fizemos um protocolo muito rigoroso. Não tem ônibus, cada um no seu carro, ao ar livre. Por isso liberamos. Não estou sabotando o Cruzeiro, disse o Calil. A liberação é um episódio do protocolo de saúde, mas também foi a consequência de um capítulo da briga política dentro do Atlético, que aumentou depois do pagamento da parcela atrasada de Michael Suell com o auxílio do BMG e da MRV. Há tempos, a rivalidade entre Ricardo Guimarães, acionista do BMG, e Alexandre Calil é latente. Isto, a parte, enquanto a Prefeitura de Belo Horizonte deixava claro que não permitiria tão cedo a liberação dos treinos, mesmo individuais, o Atlético negociou com a Prefeita Ilse Rocha, de Vespasiano, a possibilidade de levar seus jogadores para a cidade do Atlético, né, lá, em Vespasiano. A razão é simples. O centro de treinamento do Atlético não está localizado na capital mineira. Vespasiano não tinha nenhum caso positivo de coronavírus quando a Prefeita liberou os treinos na cidade do Atlético, lá, né. O CT está a menos de 10 quilômetros da divisa com Belo Horizonte. Com a liberação para o Atlético, né, o Cruzeiro cogitou alugar um local para treinamentos na região metropolitana. Chegou a negociar com o Coimbra para testar e depois reunir seus jogadores no centro de treinamento do clube em contagem. Simultaneamente enviou um requerimento à Prefeitura de Belo Horizonte para que pudesse abrir a toca da raposa. Parecia improvável, mas recebeu sinal positivo. A capital mineira está com posição 59 entre todas as cidades brasileiras com 28 óbitos, né, galera, de coronavírus, né. E assim, eu acho que ele está certo, né, nessa parte de liberação para não sabotar, mas aí fica a critério, né, mano. Porque lá em Vespasiano o Atlético vai voltar, o América vai voltar lá em contagem, o Cruzeiro é o único time de BH mesmo que treina em BH mesmo, né. O único time que é de Belo Horizonte mesmo, né. Porque os outros são mais é do interior, né, você tem treinamento no interior, aí ficou fácil por eles negociarem. Igual o Atlético e o Vespasiano não tem nenhum caso confirmado, né. Mas assim, galera, a gente tem que esperar que tudo ocorra bem nessa volta aos tênios aí, com o protocolo a ser seguido para manter a segurança e a saúde de todos que trabalham no clube, beleza. Então, galera, é isso aí sobre o Calil por hoje e agora vamos passar para o Ronaldo Granata, né, galera. Porque empresário e ex-vice-presidente do clube afirmou que trabalhará em busca de retomada da credibilidade do clube, recuperação financeira e pacificação da política interna, né. O que ele não fez, né, quando era vice-presidente. Na primeira tentativa de ser presidente do Cruzeiro, o empresário Ronaldo Granata oficializou a candidatura pouco menos de um mês antes do pleito de 21 de maio. Vice-presidente da chapa de Wagner Pris de Sá, mas rompido desde o início da última gestão, o também produtor rural promete três pilares na sua gestão. Melhoria financeira, pacificação da política do clube e a recuperação da credibilidade do Cruzeiro após a grave crise que o clube passa desde o ano passado. E galera, assim, eu estava olhando algumas coisas sobre o Ronaldo Granata, né, e isso aí é uma coisa que eu não sabia, eu fiquei sabendo esses dias, mano. Que ele estava rompido com o Wagner Pris de Sá desde o início do mandato do Wagner, né, que, tipo, o cara não tinha nem vaga no estacionamento, né. Então, assim, eu não sei o que eles fizeram, né, eu não sei se ele descobriu alguma coisa, mas então ele deveria ter denunciado, deveria ter feito alguma coisa, né. Isso aí não vai, ah, eu estava rompido com eles desde o início, não vai mudar muita coisa, né, mano, sendo que você ficou, né, eu acho que tinha que ter, é, renunciado então. É, ele é de família, né, de origem italiana, e com tradição no Cruzeiro, o também pecuarista Ronaldo Granata foi o último a renunciar na chapa do Wagner, né, após muitas idas e vindas no final do ano passado. Agora retomada do cenário político e tenta a cadeira de presidente. Em 2018, se candidatou a deputado federal pelo Podemos e obteve 9.917 votos, sem conseguir a eleição. Ele acompanha a chapa com os vice-mauristas Silva e Ailton Ricaldoni, né, galera. Assim, é, eu não sei, mano, em quem que a gente pode apoiar, né, mano, mas eu vou apoiar o Sérgio Sanderson Rodrigues, claro, porque já é a segunda vez que ele concorre, eu acho que ele tinha que ter ganhado na época que foi o Wagner e o Pris de Sá. Aí o Wagner ganhou, o Cruzeiro praticamente acabou, né, e agora a gente vai tentar reconstrução, né, vai tentar começar do zero de novo, né, nem é do zero, o Cruzeiro vai começar do negativo, o Cruzeiro está devendo 800 milhões aí, quase 1 bilhão de reais o Cruzeiro devendo, e agora vai começar do negativo. O Cruzeiro está, tipo, menos 10 para chegar a 100, né, então, por exemplo, precisa de 110 pontos, 110% de comprometimento do novo presidente e da nova equipe. Então, o Ronaldo Granata, ele é um, eu não conheço a pessoa dele, né, mas eu acho, assim, que já teve a chance dele lá como vice-presidente do Wagner, eu acho que ele errou na hora de escolher a sua chapa, né, e errou também em ter permanecido no clube, né, se ele estava rachado com o presidente, ele deveria ter saído, essa era a minha opinião, beleza? E qual que é a sua opinião sobre o Ronaldo Granata? Deixem nos comentários que eu leio todos, beleza, e eu quero saber a sua também. Antes da gente ir para o fim, eu vou pedir para você, se ainda não for inscrito no canal, se inscrever e ativar o sininho, beleza? Nossa meta é 24 mil inscritos e estamos quase batendo, conto muito com a sua ajuda, beleza? Também deixe o like, compartilhe o vídeo com seus amigos e deixe nos comentários a sua opinião sobre o Ronaldo Granata e sobre a liberação da prefeitura de BH para a retomada dos treinos na Toca da Raposa, beleza? Obrigado a todos, valeu, até a próxima, falou nação, valeu, fui!